e fala pessoal beleza mais um vídeo no canal para vocês eu vou tá mostrando essa obra para vocês como é que tá o andamento dela tá lembrando só que essa obra já tá parte de cimento ela toda pronta calçada pronta aqui na frente não vai ter calçada que aqui a estrada é de chão né não tem asfalto então não vai ter calçada aqui na frente calçada nenhuma aqui na frente finaliza ali eu vou tá mostrando para vocês nossa obra como é que tá o burinho já pronto só o portão faltando fazer o portão só aí ó dali daquele padrão para cá não vou fazer outra casa então vamos lá eu vou mostrar para vocês essa construção nossa como é que mas gente pessoal não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí deixar o like aí para nós que ajuda muito nosso canal o like de vocês essa força no nosso canal aí não deixe de se inscrever também compartilha com seus amigos nosso vídeo aí nosso canal crescer e eu vou mostrar para vocês a construção aqui tá então voltando aqui agora vamos com o vídeo aqui continuar o vídeo mostrando para vocês aqui ó pessoal aqui não aqui nós vamos revestir de cerâmica mas tem a cerâmica aí para revestir do barraco ali ó aqui nós temos essa janela de canto faz dia que eu não faço vídeo dessa casa aqui então às vezes alguém não assistiu o vídeo anterior dela né mas ó então janelinha de canto aqui a janela da suíte aqui a sala aqui nós temos uma varandinha na frente uma varandinha bacana aqui nós vamos ter aqui umas led perto ali ó quatro led ali três led ali casinha top essa casa tem 60 metros de construção casinha pequena mas é bem moderninha né aí para vocês aí olha que casinha top né casinha chique e esse terreno aqui pessoal ele tem seis e quinze aqui de na frente de lateral largura né 25 aqui até no fundo lá da frente no fundo lateral aqui é bem comprido mesmo começa aqui pode ver que vai lá naquela parede lá no fundo lá então bem grande mesmo sobrou muito quintal no fundo aqui na frente eu deixei com cinco metros e meio de recuo para casa aqui né se a pessoa quiser fazer uma garagem aqui tem do lado aqui pode fazer aqui então espaço legal tem para dois carros aqui na frente né espaço legal aqui eu vou mostrar por dentro para vocês ó que eu já falei já tá toda pronta a calçada calçadinha em praca bem filézinho aqui eu vou plantar grama aqui tá feita a fossa aqui a séprica e o sumidor do esforço aí feita aí vamos entrar aqui contra a piso já pronto reboco já tudo pronto esquadrinha de acabamento já tudo feito aqui já ó na janela toda prontinha telhado já tá bem já tá pronto pessoal toda manta térmica eu cobrei essa casinha cateinha esmaltada aquela cerâmica né eu vou tá mostrando para vocês aí ó cobertura da farandinha aqui chique né e aqui você lá tem uma sala conjugada com a cozinha tudo completo num vão inteiro aqui né sem divisão que hoje eu sou mais assim né que fica tudo integrado aqui o ambiente só pode estar na cozinha você pode estar aqui na sala tá tudo junto como a casa pequena fica melhor assim um espaço tudo entregado né pessoal porque parece que ganha mais espaço né aquela parede no meio dividindo a sala para cozinha diminuir os espaços né tomar apertado a casa parece ficar mais pequena né que dá um ambiente maior que pode fazer uma bancadinha ali fica chique olha aí pessoal ali dá uma revestida de cerâmica eu tenho essa cerâmica também tô comprado tá quase tô com toda a cerâmica comprada ali dentro do contêiner para nós começar segunda-feira agora rapunhar já tá aí que chiquei que vai cerâmica daqui para lá fazer se ela e cerâmica aqui ó eu vou deixar para tinha para vocês aí a planta abaixo dessa casa aqui vou deixar do lado aí para você está vendo aí as medidas dela que eu não vou estar falando que o pessoal pede muito me falar medida do ponto achar a gente tá falando medida do como que eu não tenho muito de cabeça aqui agora a gente vai tá errando aí na medida aí eu vou fazer ficar mais fácil vou deixar do lado aqui no vídeo aqui assim ó do ladinho aqui vocês dá uma pausa deixar bem legível aí dá uma pausa e ver as medidas certinhas se você precisar tira um print tira tudinho as medidas certinhas aí para você ver já tem uma lavanderia pessoal lavanderia pequena mas coberta tanque máquina não vai ficar baixo aqui né a maioria das casas não sei sabe aí nós faz sempre sempre lavanderia para não ocupar espaço aqui então nós temos um pocinha um caixão de gordura você sobrou muito terreno aqui no fundo tamanho de terreno aqui sobrou aqui você tem quase 10 metros de comprimento aqui lá 6 e 15 ali ó terreno bem grande só pode dar um barulho de vento aí que ó tá ventando muito muito ventando bastante menos vai tá saindo um barulho de vento aí vai desculpa nós aí tá e vou botar aqui nosso vídeo dentro bem aqui pessoal nós temos uma entrada para os quartos suíte é quarto social e o banheiro social ali vamos entrar aqui que eu tenho um round de entrada aqui ó ó ó quarto timbom e nós temos um banheiro social na lateral aqui esse banheiro como ele é na divisa da parede já do vizinho aqui ó que é o final do lote a janelinha lá pra cima cima do teatro sai a janela tá com quatro metros de altura aqui para a janela suspira pra cima a hidráulica toda pronta já o resisto já toda acabadinha e aqui a suíte essa casinha ela tem dois banheiros sendo uma suíte e aí que chiquinha que a janela da suíte dá pra frente aqui virada pra frente legal olha a calha aqui ela tá tudo instalada também aqui é onde ficou a saída de água do treino né aí passa aqui por isso que essa vir aqui ela ficou mais ressaltada pra não ficar muito estreita ficar dando trinca aí né ficou embutido nesse pilar aí e aqui ó banheirinho da suíte chique aí cobertura da feitinha também a casinha pequena pessoal mas bem dividida bem bacana bem bacana né a janelinha de canto aqui filézinha né e a obra é provavelmente aqui um mês já tá pronta também chegando com essa é o piso finalizar ela ó então é isso aí pessoal mais um vídeo pra vocês aí no canal aí nossa casinha ficando top aí ó ó vou mostrar mais aqui pra vocês aqui também a calçadinha filé né o bolinho aqui na frente todo rebocadinho chique chique ó vou mostrar aqui a janelinha de canto e aí então pessoal não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí deixar o like aí pra nós aí compartilha com seus amigos nosso vídeo aí tá é isso aí fui